Salve, muitos e beleza? Sejam bem-vindos ao canal. E hoje eu estou trazendo pra vocês agora mais uma review de mais uma paradinha que eu comprei, que foi este microfone maravilhoso, tá? Microfone... Enfim, a marca tá aqui, mas, né, é pra pobre. Mas, bom, eu vou testar aqui porque, mano, eu fiquei impressionado com esse microfone aqui, ele é tão bonito, tá ligado? Mas eu não sei se ele tem uma qualidade boa. Então eu vou testar, porque esse daqui que eu tô usando é um BM800, muito bom, por sinal. Eu poderia ter trocado somente o cabo deste microfone que eu estou utilizando agora, mas eu decidi comprar outro pra poder ter opções, né? E também, é claro, caso dê problema nesse daqui futuramente, que já tem um tempinho que eu tenho ele, né? Eu já tenho outro aqui. Mas, provavelmente, dependendo da qualidade desse microfone, esse daqui vai ser o microfone do canal, tá? Então eu vou abrir aqui agora para mostrar para vocês. Peraí, 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 peraí. Tiremos a caixa aqui. Só um instante. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, ó. Bonitinho aqui, né? Meio manual. Então, manual, né? E deixa eu tirar aqui agora, né? Rapaz, bem... Olha, os caras protegendo o mesmo negocinho aqui, hein? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver se tá tudo em ordem aqui, né? Deixa eu tirar aqui do... Eita! Olha só, cara. Mano, ele é pesado, hein? Ele é pesadinho, tá? Peraí, deixa eu tirar esse negócio aqui. Bonito, hein? Bonito, bonito. Ó, ele dobra, no caso, né? Muito top, cara. Muito bom. Eu, de início, já gostei, assim, do formato dele. Muito bonito. Sempre aqui faz podcast, praticamente, né? Eu tava dando uma olhada aí em algumas reviews desse microfone. Eu, particularmente, achei muito bom aqui a qualidade dele. Tá? E é claro que eu vou testar aqui no meu computador, porque, de repente, a pessoa que tava testando tinha uma mesa de som, não sei. Ela não mostrou, pelo menos. Mas, eu estarei tirando a minha conclusão aqui, tá? Ele vem com cabo USB, tá bom? Se eu não me engano, ele é um tipo C. Tá, é tipo C esse daqui. Vou ligar via USB aqui no computador, tá bom? De início, olha, pra vocês verem que ele é muito bonito. Parece ser robusto, tá ligado? O que eu achei interessante é que ele tem duas formas de mutar o microfone. Né? Que, deixa eu ver, se eu não me engano, é esse botão aqui que você muta. Eu vou fazer o teste daqui a pouco, vocês vão ver. Você muta por aqui. Ota, caraca. Você aperta o botão, ele muta o microfone. E também tem essa parte aqui de cima, que você passa o dedo, né? Ou só faz assim. É como se fosse um sensor, né? Você passa aqui e ele fica mutado o fone, né? E ele fica até da cor vermelha. Eu vou fazer o teste, eu tô só falando, é melhor mostrar do que só falar. Então, eu vou instalar aqui, eu vou fazer uns testes antes de falar pra vocês a minha conclusão. E já volto, tá bom? Então, magiquinha. Bom, gente, eu voltei aqui. E, bom, está aqui instaladinho. E o som que você está ouvindo é o som do microfone que eu estou segurando, tá? Eu até vou ver aqui como é que eu vou fazer pra utilizá-lo na hora do vídeo ou da live. Porque, no meu caso aqui, ele veio assim, né? Dessa forma, né? E eu tenho aqui um braço articulado, né? Do outro microfone que dá pra poder, né? Colocar aqui próximo de mim. Só que nesse caso aqui eu não sei como é que eu vou fazer. Vou ver como é que eu coloco. Mas, cara, eu estava fazendo o teste aqui e eu achei muito bom, tá? Vocês estão ouvindo aí. A qualidade do microfone é essa. Ele não tem nenhum filtro, tá? Eu tinha feito os testes aqui. Eu esqueci que ele estava com filtro. Eu tirei todos os filtros de compensação de ruído, essas coisas assim e tal. Pra tirar ruído, melhor dizendo e tal. E, mano, eu gostei. Pra caraca. Pra mim está perfeito isso aqui. Ele não tem nenhum filtro e ele está com essa qualidade, tá? Eu coloquei aqui, por exemplo, essa distância, como vocês estão vendo. É essa distância que eu estou falando com vocês, olha. Não está muito perto de mim, tá? Tem gente que bota aqui assim, fica muito perto, aí fica muito alto e tal. Mesmo assim ele não dá aquela estourada, tá ligado? Quando você fala muito perto. Mas eu prefiro assim, nessa distância, né? Se eu for fazer, no caso, o que eu estava pensando, eu vou ter que colocar o microfone aqui em cima da mesinha. Então, por exemplo, ele não vai aparecer. E olha aí a distância que fica. Ele vai ficar mais ou menos aqui. Deixa eu ver. Umas três palmas de distância, tá? Vocês estão ouvindo aí a minha voz. Mas dá pra perceber que o microfone está distante. Mesmo assim, tá? Eu ainda acho que ele não perde tanta qualidade. É claro que ele fica mais baixo. De repente, na hora da edição, você vai ter que aumentar o seu volume. Então, seria mais interessante você deixar mais ou menos aqui, ó. Nessa distância, tá? Eu acho que, pra mim, na minha opinião, fica bom demais. Não fica nem tão alto assim, tão estourado, talvez. Embora eu falei que não dá aquela estouradaça e tal. Aquela coisa ruim pra caramba. Mesmo perto, né? Isso aqui dá pra fazer aquele estilo golaje, colocando aquela voz... Oi, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Não sei o que e tal. Aquela voz gostosa, assim, de podcast. Ai, que delícia. Mas, né, aqui, eu acho que também já fica bom, né? Pra live e tal. Enfim, eu falei agora da qualidade do microfone. Cara, pra mim, pra mim, me satisfez pra caramba. Eu só vou ter que ver aqui agora, como falei pra vocês, essa questão aqui de como eu vou fazer pra deixar ele mais ou menos nessa distância que tá. E até porque eu também quero que vocês fiquem vendo nos vídeos, né? Enfim. E eu vou mostrar aqui uma parada. Olha, eu achei interessante que eu tô... Ao mesmo tempo que eu tô falando com vocês, Eu tô ouvindo também um pouco a minha voz, mas não tá me incomodando, tá ligado? Porque eu consigo falar, né? Com o meu... Meu fone de ouvido, esse daqui que eu tô utilizando, ele pode ligar, ó, como vocês podem ver, aqui no próprio microfone, tá bom? Justamente pra você fazer teste, mas você também pode utilizar pra poder ouvir os vídeos que você vai assistir aí no YouTube, em Twitch, seja lá onde você faça os seus streams ou os seus vídeos, no caso. No meu caso é YouTube e Twitch. Eu tô falando aqui e, cara, não tô tendo ruído nenhum. Pra mim tá perfeito, tá ligado? Você consegue fazer isso. Como eu falei, ele é um USB tipo C, né? Ele liga aqui, ó. Aí fica tanto... Deixa eu aproximar pra vocês melhor. Tá aqui, ó. Esse daqui é do meu fone de ouvido que eu tô utilizando e esse é do microfone, tá? Eu liguei na porta da frente mesmo aqui do computador. Mostrando aqui um pouquinho dos componentes aqui, como eu falei pra você, esse botãozinho aqui, mais transparente, se você apertar ele, acontece uma coisa muito interessante, que é isso aqui, ó. Ele tá azul, tá? Então ele vai ficar... Agora tá amarelo. Se você apertar de novo... Opa, tá rostinho. Ou então rosa. Não sei, vou deixar... Vamos dizer que é rosa, rosto. Enfim. Esse daqui vai ser quando eu estiver na Twitch. Tem o vermelho. Não, perdão. Esse daqui, na verdade, é o que ele fica trocando, né? Ele fica trocando aqui as cores. Cara, eu achei muito bonito isso, tá? O verde, né? Muito bonito também. Talvez por causa da luz aí não dê pra perceber assim, porque aí no vídeo ele parece estar mais clarinho, mas na verdade ele não é tão claro assim, tá? E o azul, que eu tava utilizando agora, né? Se eu não me engano. É, tem o... Não, eu tava usando o azul, esse azul, se eu não me engano, mais clarinho. O outro é mais escuro. Tá? Então é isso. Essas são as cores aqui. Eu achei muito bonito. Vou até deixar essa cor aqui com as televisões também e tal. Não sei se vocês perceberam, mas quando eu viro ele assim de costas, tá vendo? Ele ainda pega o áudio, né? Mas eu acho que é melhor, obviamente, você falar daqui, ó. De frente para os botões, que é aqui que ele vai pegar melhor a sua voz, tá? Não sei se fazendo assim, peraí. Fazendo mais ou menos assim nesse estilo, acho que também dá pra ouvir, né? Dá pra ouvir de boa, né? Mas a melhor opção é você deixar os botões de frente pra você. O botão de frente pro seu rosto, no caso, né? Quando você estiver falando, ele capta melhor o som por aqui nessa parte da frente do lado dos botões. Ele pega tudo, mas aqui é melhor, tá? Deixa eu ver mais o quê? Ah, o botão do mute, como eu falei pra vocês, é esse aqui. Vou apertar, ó. Tá? Como vocês perceberam, quando eu apertei o botão do mute, ele ficou vermelho, né? Isso significa que quando estiver vermelho, né? Ele está mutado, assim, o microfone. Isso daqui eu achei muito bom e interessante, porque aí eu fico na dúvida. Às vezes, quando eu fazia isso na live, eu tinha que apertar um botão específico aqui pra deixar mute, se eu quisesse e tal. E aí eu ficava pensando, pô, será que eu já tirei do mute ou deixei no mute? Então, isso daqui já vai me servir pra caramba, que é só apertar o mute. o botãozinho, ele já fica mutado aqui de boa. Sendo que, ainda tem a opção que, na minha opinião, eu acho que é ainda melhor pra mutar o microfone. Que tem essa opção que eu acabei de mostrar, que é o botãozinho, e tem essa parte de cima, que você só faz isso aqui, ó. Simples assim. Você passa o dedinho aqui, bonitinho, gostosinho, que aí ele vai mutar o seu microfone. Cara, eu gostei demais desse microfone. Ele é muito prático, tá ligado? Obviamente eu não vou, eu tava com o pensamento de deixar a cor vermelha, né, quando eu fosse fazer algum vídeo pro YouTube, né, mas nesse caso eu já não vou fazer isso, porque se eu vou utilizar provavelmente esse recurso, né, se eu colocar aqui ele vai ficar vermelho, eu vou pensar que ele ainda tá gravando a minha voz, então pra não acontecer isso eu vou deixar em qualquer outra cor, talvez essa daqui mesmo seja o padrão que eu vou deixar direto, e aí quando eu quiser mutar é só passar o dedinho, ó. Viu? Tirou a voz total, foi isso que eu falei. Cara, é muito legal, cara, eu gostei muito desse microfone. Tem aqui o volume, né, eu acho que aqui tá no máximo já, né, esse daqui de baixo, né, esse é o volume do microfone, ó. Deixa eu diminuir, ó. Sem som, som baixo, som baixo, aumentando, 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 eu vou deixar no máximo mesmo, tá? E o último também que eu achei muito legal, se você quiser fazer um efeito de eco na sua voz, tem aqui, ó, eu vou aumentar, olha só, rapaz, mas oi, maestro, maoi, quem quer dinheiro vai trabalhar vagabundo, maoi. Pô, muito maneiro, cara, gostei. Ele tem os seus, é, suas paradinhas simples aqui, são os botãozinhos bem da hora, muito intuitivo, é, embora eu falei que tem aqui esse manual aqui, mas eu nem precisei usar, eu só coloquei aqui no computador, o computador mesmo já fez o trabalho dele aqui, de gravar ou, de gravar não, de configurar por ele só, e eu já coloquei aqui no OBS, mano, sem filtro nenhum, esse daqui é a qualidade deste microfone, tá? Microfone esse que, pô, mano, na boa, não tem nem marca, tá ligado? É, eu acho que a marca do microfone é microfone, tá aí, ó, é desse daí, ó, tá escrito aí, ó, microfone, não é só que ao invés de F é com PH, entendeu? Eu comprei o microfone da marca microfone, né, normal. Bom, gente, é isso, tá, essa daí foi a review do microfone da marca microfone, eu comprei lá na Shopee, tá? Eu não lembro por quanto eu comprei, cara, cadê meu telefone? Deixa eu dar uma olhada aqui, eu vou falar pra vocês rapidinho. Bom, gente, demorei um pouquinho pra achar, mas olha, o preço que eu comprei lá na Shopee foi esse, tá, provavelmente até coloque aí na descrição do vídeo, tá, pra vocês que quiserem comprar. Não estou recebendo nenhum patrocínio da loja, tá, agora aqui, pra mim, tá parecendo como FYHC underline 3C, acho que é o nome do microfone, vou chamar só de microfone, vou chamar o microfone de microfone que eu acho que é mais bonito, né, enfim. É, mano, eu gostei pra caramba, tá, como eu falei pra vocês, embora seja assim um custo-benefício, é muito barato até, tá, porque eu tava até conversando com um dos inscritos, o Fabrício, e eu tava falando que esse microfone aqui, ele lembra muito aquele microfone do Gustavo Lázaro que ele utiliza, é claro que esse daqui é a versão pra pobre, né, porque aquele microfone lá, caraca, é muito caro, eu já pesquisei, mais de mil contos. Mas, mano, isso aqui é uma alternativa muito bom pra quem tá começando agora, ou mesmo pra pessoas que não tão começando agora, mas, poxa, isso aqui, cara, é perfeito, mano, na minha opinião, isso daqui vai suprir muito o canal, tá ligado? Eu não vou precisar ficar com tanta fiarada assim, é porque esse microfone aqui, embora ele seja muito bom, mas o fio dele é grande pra cacete, bota por trás aqui do computador, aí fica uma fiarada no computador, esse daqui eu já posso tirar a hora que eu quiser, posso guardar com mais tranquilidade, esse daqui já é um pouco mais chato de ter que tirar, ter que, pô, enrolar tudo e tal, esse daqui não, esse é mais simplesinho, tá ligado? Então, pra mim, supriu muito a minha necessidade e eu acredito que vai suprir a de vocês também, tá? Eu vou deixar o link aí na descrição, quem quiser comprar lá, é isso, tá? E se a loja também quiser fazer uma parceria comigo, ia ser muito interessante, bom, enfim, gente, é isso, eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos, eu espero que vocês tenham curtido o meu review desse microfone, da marca microfone, né? Mas é isso, muito obrigado a todos, só aguardem mais vídeos, até a próxima e valeu! Tchau, tchau